O que é a juventude que mais gozou de liberdade nos últimos tempos? Eu acho que não justifica, mas essa ascensão, infelizmente, é em virtude do crescimento do fundamentalismo religioso. E como vocês são do curso de jornalismo, nós temos o crescimento de uma rede de comunicação em ascensão no país, que inclusive se intitula já como a segunda rede de comunicação, que tem um profundo viés religioso. Inclusive, algumas pessoas não assistem mais a uma determinada emissora, ou para assistir essa segunda emissora, que está em ascensão e colocada, uma emissora que em seu horário nobre exibe novelas bíblicas. Por que ela exibe novelas bíblicas? Porque esta emissora responde a uma determinada igreja, e nós sabemos qual é essa igreja. E aí, o que fazer quando os jovens que estão em casa hoje recebem diuturnamente mensagens, subliminar, de um canal de televisão que, estrategicamente, são super organizados. Eles distribuem, não é um pasquinho, não é um pequeno folheto para a população. Eles distribuem semanalmente para a população um jornal que nem é mais no formato tabloide. Os grandes jornais de circulação, agora, cada vez se diminui no tabloide e também para o formato digital. Essa emissora, que representa uma determinada igreja, distribui semanalmente nos grandes centros das cidades, aqui em Jopessoa, no Parque Solom de Lucena, distribui uma folha, que é um grande jornal de circulação, com suas ideias, dizendo que, inclusive, homossexualidade é pecado. Reforçando essa máxima para grande parte da população. E não vamos ser ingênuos de achar que isso acaba sendo assimilado por determinadas juventudes. E aí tem uma juventude conservadora crescente, tem o que tinha nas manifestações contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Você tinha um determinado público que era de um segmento religioso, branco, de classe média alta, propagando que, inclusive, a homossexualidade era pecado, que o governo incentivava a doutrinação de homossexuais nas escolas, que dialogou para a retirada das discussões de gênero do Plano Nacional de Educação. Quantas negociações, inclusive, com a bancada evangélica, que essa emissora que eu cito, e que esta igreja que eu cito, se organizou para também ter hoje uma das maiores ou a maior bancada de deputados na Câmara Federal. E este segmento se organizou de uma forma que eles estão na política, estão na mídia e talvez estejam nos outros poderes. Porque no Executivo, de fato, eles estão chegando. A eleição de um prefeito de um determinado segmento religioso em uma das principais capitais do país, como é o caso da capital do Rio de Janeiro, é algo preocupante. E é preocupante para essas discussões, para as discussões de gêneros e para as discussões de sexualidade. E isto não é de agora. A gente tem uma onda conservadora que vem crescendo, talvez, desde 2010 ou antes de 2010. E a culminância, o ápice deles, aconteceu exatamente na ascensão ao poder desse governo iletivo. Um governo que, basicamente, tem sua base com essa bancada evangélica e também tem um viés religioso com alguns canais de comunicação, também reproduzindo e reforçando suas ideias. Então, tem uma juventude o tempo todo recebendo também essa informação. E o que fazer, no atual momento que a gente vive, é continuar o processo de formação e tem que se massificar a luta de classe e a discussão das questões identitárias, mais do que nunca, tem que perpassar pela escola, perpassar pelas instituições e dentro da universidade. Por isso, a importância dessa discussão, do coloquio que vocês fazem aqui vai ter influência, tanto da formação de vocês, como do futuro profissionais de comunicação, que a gente acaba tendo também uma reprodução equivocada das ideias sobre direitos humanos na mídia. Os veículos de comunicação, muitas das vezes, acabam fazendo, e vocês devem já ter feito muito essa discussão dentro da disciplina que vocês estão puçando, muito essa inversão dos valores de direitos humanos. E na questão dos direitos humanos, o que mais nós queremos é fazer a promoção dos direitos, tanto da população LGBT, reforçando que o que se quer é igualdade, equiparação de direitos e respeito, sobretudo.